Eu acho que tem que ter os dois, o filme autoral é alguma coisa que não pode morrer e não vai morrer. Eu acho que todo mundo tem uma necessidade de, em algum momento, fazer um filme, quando a gente fala de filme autoral, hoje é um filme menor, é um filme que não esteja comprometido com a bilheteria, filme de público, claro, tem que responder a isso aí, entrou um monte de dinheiro, eu acho que assim, não tem nem como comparar, as coisas nascem já de maneira completamente diferente. Vamos fazer uma comédia blockbuster? Vamos tentar. Então você já tem alguns ingredientes que você sabe. Vamos fazer uma comédia de autor? Pode até ter, mas é um pouco mais difícil, é difícil o filme de autor virar um sucesso de bilheteria. Então assim, é engraçado, não sei nem como, não existe comparação, acho que todo mundo, todo autor tem um filme seu na gaveta que gostaria de fazer em algum momento. Então assim, eu vou passar e deixa você juntar... Abertura